Edmilson Ávila já tá aqui comigo, boa tarde Edmilson. Boa tarde Mariana, boa tarde gente. Nós dois agora vamos conversar por telefone com o novo secretário de educação do estado, Wagner Victor. Secretário, o senhor me ouve? Ou você, ou você, ou... Alô, 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 ouço sim, Mariana Edmilson. Secretário, o senhor me ouve? Ou você, ou você, ou... Alô, alô.